Era uma vez Um homem chamado Paulo Como de costume, Paulo saia para trabalhar todos os dias Pensando que aquela seria mais uma jornada, como todas as outras Paulo tinha um filho de apenas 3 anos de idade chamado Rafael Naquele dia, o menino ao ver o pai sair para trabalhar Chorou de forma insistente, pedindo que o levasse junto Ao olhar para Rafael, que estava com os olhos cheios d'água Paulo pegou o menino no colo E o beijou com muito carinho E sem conseguir negar ao garoto o pedido Ele acabou fazendo a vontade de Rafael E assim, pai e filho seguiram muito felizes Rumo ao trabalho Paulo trabalhava numa ponte elevadiça E tinha como função erguer a ponte Possibilitando a passagem dos navios pelo local Ou baixá-la para que os trens pudessem passar Isso porque a ponte era de trilhos Ainda na parte da manhã, por volta das 9 horas Paulo ouviu um apito de trem E percebeu que era de passageiros Esse tipo de trem, na maioria das vezes Transportava aproximadamente umas 200 pessoas Então Paulo, que era um profissional muito atento Pensou logo em descer a ponte Mas algo lhe tirara o fôlego Paulo viu que seu filhinho Seu único e amado filho, Rafael Estava brincando no meio das engrenagens da ponte Paulo começou a suar frio e entrar em desespero Pois não havia tempo para tirar a criança de lá Ele tinha que fazer uma escolha Uma escolha muito difícil Salvar a vida de seu único filho E assim condenar aquelas 200 pessoas à morte Sem ao menos saberem o porquê Ou salvar a vida daquelas pessoas Sacrificando assim O seu amado filho, Rafael O trem estava se aproximando Se aproximava cada vez mais E Paulo tinha que tomar uma decisão O mais rápido possível E assim, com lágrimas nos olhos E o coração em desespero Paulo disse Esta história pode ter dois finais Na sua opinião Qual foi a escolha de Paulo? Salvar o filho Condenando as 200 pessoas à morte Ou salvá-las Condenando à morte O seu próprio filho O trem estava se aproximando Se aproximando Se aproximando Se aproximando cada vez mais E Paulo tinha que tomar uma decisão O mais rápido possível E assim, com lágrimas nos olhos E o coração em desespero Paulo disse Meu filho Meu filho Me perdoe E então Paulo baixou a ponte lentamente Matando Rafael Moral da história Paulo representa Deus E o pequeno Rafael representa Jesus E aquelas 200 pessoas Representam você Sua família E seus amigos Assim como Deus Paulo sacrificou Seu único filho Para nos salvar Portanto Devemos refletir Qual deve ser Nossa atitude Diante dessa Grande prova de amor Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha Vida eterna Música Música A CIDADE NO BRASIL